multimídia o inca e um amplificador hertz para fazer a montagem nesse carro também eu subi da linha de 8 hertz que já está sendo feita a caixa fazendo isolamento começando a fazer a caixa aqui a gente vai mostrando aqui pra vocês o fundamento daquele projeto isso aí bom dia aí pessoal vamos que vamos botar um setor aqui da marcenaria a gente já fez os aros dos mid best da focal então tá aí focal auditor feito os aros gmdf já tá pintado essa parte da frente e essa é a parte do fundo atupeado também já e atupeado certinho isso aí os quatro vários nossa finalizado aí isso aí pessoal dando sequência aqui nem 30 já foi feita a parte do fundo da caixa de fibra né já tá só no começo em modelando a gente vai mostrando o andamento aí não do projeto aí só em pessoal vamos lá instalação do kit focal com todos os terminais a instalação do que eu sou bem tudo na fita de tecido travado é isso aí pessoal vou finalizar a montagem aqui o mid best agora tá com adaptador a gente vai modelar na porta é um buffer de madeira que eu sou certinho só aí só vou fazer a montagem aqui no twitter tá finalizada a instalação do kit duas vezes isso aí pessoal a traseira já montado também o corcel da mesma linha a é só em pessoal seguindo aqui na caixa do e 30 no mais alguns detalhes aqui da caixa hoje o efeito vai ser um aro vai ser um aro embutido com tela a gente mostra ela pronto em só em pessoal agora estamos na instalação do amplificador aqui de 30 cliente optou por colocar debaixo do banco agora a gente está fazendo de alimentação do trabalho aqui que está sendo feito parte de alto-falante de alto-falante de alimentação cabo negativo sonamento olha que legal hein agora a gente vai jogar pra dentro fazer a montagem isso aí pessoal bom dia vamos e 30 acho já finalizando então já foi feito na frente agora está na parte de selagem quando o papel está ficando é isso aí tá vou fazer o acabamento final agora é isso aí valeu é isso aí pessoal vamos lá também e 30 SW finalizado feito lavagem detalhada com todos os detalhes esse carro vem apostando na semana e a parte de sonorização que a gente fez vou mostrar pra vocês a visualização aqui também vou mostrar pra vocês a visualização aqui também vou mostrar pra vocês a visualização aqui também foi feita uma caixa lateral caixa lateral com sombizinho de 8 polegadas E aí, pessoal, para finalizar o i30, mostrou o som também, né? X focal, linha Auditor. É isso aí, mais um pouquinho de música de qualidade. É isso aí, hein? E aí, pessoal, também quem gosta de uma pegada, é ele também. É isso aí, hein? Agora um pouquinho da mídias para vocês, então, mídia Android, o Inca, um Waze na tela, Spotify na tela, é isso aí, ó. Sistema do volante, tudo funcionando, tudo ok. Isso aí, finalizado o i30. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.